Fala pessoal, na época que estourou a bomba envolvendo o nome do Gabriel Monteiro, eu não pude fazer os vídeos como eu gostaria porque eu estava num momento de transição pessoal na minha vida. Mas quem nos segue no Instagram já conhecia a nossa postura a respeito do trabalho do Gabriel Monteiro. Agora, comparar o meu trabalho com o dele, dizer inclusive que eu tinha que defender o Gabriel Monteiro porque também sou vítima de calúnia aqui na internet, pelo amor de Deus, uma coisa é ser vítima de calúnia e outra coisa é provarem a calúnia. Ué, os vídeos são forjados, tá lá, ele dizendo, não é sendo dublado, é ele dizendo, criança, fala que você gosta disso, fala que eu sou o pai que você gostaria de ter. Que patético, cara, que vergonha, pegar uma menina na rua para fazer ela passar uma vergonha dessa. Que bizarro, cara, combinar com um morador de rua que ele roubasse a bolsa de uma moça e ainda alegar assim, ela não vai nem perceber, ela é autista. Mano, que bizarro, que nojento, cara. E tem vagabundo defendendo um indivíduo como esse. Isso é uma coisa de canalha. É como se eu viesse aqui para a internet agora e dissesse assim, gente, esse cara aqui, eu orei por ele e os olhos dele se abriram, não é? E ele, sim, olha só, vamos mostrar o momento que o Paulo me encontrou na rua e orou por mim. Eu passasse por um cadeirante, orasse pelo cadeirante e o cadeirante milagrosamente levantasse. Gente, pelo amor de Deus, cara, ninguém é mais criança não. Aí eu trago aqui o vídeo bomba, paga-se por si só. Inclusive, mano, nós estamos na geração dos falsos heróis, né? Eu tenho extremo repúdio por esses indivíduos que gravam vídeo doando dinheiro para os outros. Cara, eu tenho um nojo de você. Você é um canalha. Jesus disse que o que você der com a mão, que a outra não saiba. A não ser quando você está envolvido num projeto social e quer que as outras pessoas também abracem aquele projeto. É uma causa, é uma campanha. Agora, doações voluntárias. Ai, gente, eu chorei. E aí gravo o vídeo e ele chorando porque doou o dinheiro e a pessoa agradecendo ali. Obrigada, obrigada. Vagabundo, mano. Fariseu. Você é um fariseu, um sepulcro caiado. É isso que você é. Se você faz isso, você é um sepulcro caiado. E não há nenhum galardão em fazer tal ato. Nenhum, cara. Isso é coisa de falso profeta. Mas nós estamos na internet. E na internet o que menos importa é a verdade. Então, pelos próprios vídeos, o Gabriel Monteiro já deveria ser alguém na periferia da relevância. O que ele apresenta para você é um teatro. Ele nunca colocou simulação. Nunca. Foi sempre tentando empurrar como verdade. Embora depois disse que era simulado. Mas é só para retratar a realidade que a criança vive. Então, colocasse simulação. Ele quis empurrar como uma verdade. Então, só engana trouxa. Só engana otário. Então, os vídeos foram provados. Farsa. O envolvimento dele com adolescentes, provados. Todo mundo viu. Algo bizarro, meu irmão. O cara se valer da sua posição social para tentar se envolver ali com meninas que certamente têm algum distúrbio efetivo. O fato dele gravar as adolescentes, cara, é ser muito... Sabe? Não há palavras para descrever. Ele é um cara que construiu a própria cova. E uma casa sobre areia não se sustenta de pé. Você pode pendurar quadros, comprar a tal porta mamãe venci na vida. Pode colocar pisca-pisca na época do Natal. Mas a casa não vai se sustentar de pé. Pois está sobre areia. E a carreira desse cara foi construída sobre areia. Sobre uma mentira. E está aí agora desmoronando. Eu não vou nem dizer a questão dessas denúncias envolvendo máfia de guincho. Vocês acompanharam, eu tenho certeza que acompanharam há pouco tempo, a história do policial que foi em busca das peças do próprio carro no ferro velho. O cara foi lá recuperar as peças do próprio carro, o policial. E onde que ele foi parar? Jogado num rio, meu irmão. Então eu fico assistindo esses vídeos dele aí, abordando essa tal máfia do guincho, e fico me perguntando, conhecendo o Rio como eu conheço, fico me perguntando, mano, isso não pode ser no Rio de Janeiro. Não. Não, no Rio não. No Rio, metade do que esse cara está fazendo, já não teria sobrado mais nada dele. Aí agora, recentemente, tivemos a morte de um dos denunciantes. O jovem chamado Vinícius. O Vinícius, ele também trabalhou para o Gabriel Monteiro. Cara, e vamos ser sinceros, essas denúncias envolvendo ex-assessores, 99% das vezes só ocorrem devido a uma quebra de contrato ali. É os assessores vendo o quanto estão trabalhando mais do que foi combinado, o quanto todo o resultado tem sido lucrativo para o nome em evidência, porém, nem todos estão sendo beneficiados. Tem a ver com dinheiro. Dinheiro. Eles queriam mais dinheiro. Como uma banda de música. Os assessores entenderam, poxa, nós trabalhamos na construção desse personagem. Ele não seria ninguém se não fosse a gente. Nós somos o segundo avós do Gabriel Monteiro. Fomos nós que fabricamos o Gabriel Monteiro. E não estamos recebendo o que merecíamos. Então tem a ver com dinheiro. O problema é que fazer uma denúncia movida a dinheiro... Ou seja, uma casa dividida, mano. Casa dividida. Vai vir a ruína. Fazer uma denúncia como essa, motivado por questões financeiras, é se expor muito emocionalmente, você fica vulnerável. O rapaz fez... Eu vou explicar. O rapaz fez essa denúncia junto de outros assessores, ex-assessores, né? O Gabriel Monteiro sofreu um grande baque. Apesar da Gadolândia ser burra e seguir defendendo ele, muitos já despertaram. Eu tenho certeza que, embora as visualizações do canal tenham caído, mas seguem em alta até, pode-se dizer, que dificilmente o Gabriel Monteiro vai conseguir se reeleger no Rio de Janeiro. Dificilmente. Eu acredito que não. E ele culpa, tenho certeza absoluta, os assessores que denunciaram ele. E este Vinícius, talvez, eu tenho para mim, que era o que estava à frente de tudo. É o que estava motivando os outros. Tanto que era o que mais vinha sofrendo ameaças. Tanto que era o que teve que depor com o colete à prova de bala. Pois sabia que a sua vida estava a prêmio. A quem? Nós não sabemos. Mas ele alegava. E foi mesmo lá de colete à prova de bala. Aí agora o cara aparece morto na curva de uma estrada. Algo muito misterioso que a polícia está investigando. E só vai se confirmar que pessoas se beneficiaram desta morte propositalmente, vou colocar assim, diante da postura dos outros assessores. Como assim? É fácil. Se os outros assessores agora começarem a regar, é porque ou houve acordo por trás ou houve uma certa pressão. Vai depender agora da postura dos ex-assessores que denunciaram ele, sabermos de fato o que pode ter acontecido. Eu quero crer e acredito do fundo do meu coração que foi um acidente, embora 99% dos acidentes não existam. Se não teve ninguém envolvido diretamente, porque essa é a primeira linha de investigação da polícia. Se não teve ninguém envolvido diretamente, indiretamente, é que eu tenho certeza que não faltou. Você imagina o sentimento do Gabriel Monteiro contra esse rapaz. A vontade que ele tinha de destruí-lo. Poxa, esse cara me destruiu. Esse cara destruiu tudo o que eu construí. Eu saio da polícia. Não vou poder ser mais policial. Não vou poder mais ser vereador. O meu nome na internet está manchado. Esse cara jogou fora tudo. Ele começou a projetar neste rapaz tudo quanto ele perdeu. Quando, na verdade, tudo o que ele perdeu foi por conta das suas próprias atitudes. Foi por gostar de menininhas, adolescentes, ser viciado nisso. Por filmá-las. Por ser um cara podre. Podre. Falso conservador. É isso que ele é. Conservadorismo, apenas no Facebook. Mas é um indivíduo podre. Esse sentimento por si só é um míssil espiritual. É um míssil energético em direção ao cara que ele quer atingir. Como se fosse uma espécie de feitiço. Agora, vai atingi-lo? Vai depender do que motivou o rapaz a fazer a denúncia. E a motivação, eu tenho, para mim, que não foi busca por justiça, mas foi dinheiro. E quando a sua motivação está alicerçada em algo tão básico, tão material, cara, inevitavelmente você já está no mesmo nível do cara que te denunciou. Que você denunciou. No mesmo nível. E aí entra ali uma série de problemas emocionais que o cara estava vivendo. Não podia nem mesmo visitar o filho, cara. Pô. Não podia visitar a família. Sentindo-se perseguido. Cara, ele abriu todas as brechas na sua armadura de fé para ser atingido por esse míssil espiritual. E devido à decorrência ali da motivação, acabou vitimando a vida dele e não da moça. Olha que curioso. A moça que estava com ele sobreviveu. Mas ele não. Por quê? Eu tenho, para mim, estou aqui, claro, apenas filosofando com você, né? Porque eu já passei por uma experiência assim. Você que mexe com esse tipo aqui de conteúdo, e são poucos na internet que trabalham com isso, né, cara? Vamos ser sinceros. Repetir o que saiu no site A e B, você pode contar, sacode hoje a internet e cai 20 canais. Agora, trazer uma denúncia do zero. Cara, é pouca gente que faz isso aqui. E quando você faz isso, você se expõe de peito aberto, cara. Você precisa estar blindado espiritualmente. Eu sei o que eu já passei. Eu sei o que eu já sofri. Eu sei o quanto minha vida foi sacudida muitas vezes por trazer denúncias do zero aqui. Você vai mexer, cara, com o ódio mais profundo daquele indivíduo, cara. Eu preciso estar blindado espiritualmente. Eu preciso estar forte emocionalmente. Caso contrário, vou estar vulnerável a esses ataques. Agora, graças a Deus, as minhas motivações sempre foram as mais nobres possíveis. A busca pela verdade. A busca pela conscientização. Porque se fosse movida pelo dinheiro, eu tenho certeza que naquele acidente que eu sofri na época do auge da Carandilis, eu não estava aqui, mano. Conversei sobre isso com minha esposa hoje. Tenho certeza absoluta que independente de qualquer tipo de trabalho feito, o próprio sentimento de te desejar o mal, por si só, já é um trabalho. Mas a minha motivação era o quê? A conscientização e a busca pela verdade. Então você está blindado. Ninguém me financiou, ninguém me pagou. Nunca recebi nenhum dinheiro para trazer uma denúncia aqui do zero. Então, graças a Deus, enquanto eu faço motivado pela justiça, a gente segue blindado por Deus. E o resultado está aí. Entre bombas maiores e bombas menores, como diria Drummond, seguimos o bom combate. Agora, quais foram as motivações desse rapaz? Ao que tudo indica, financeiras. E não são boas motivações para você trazer à tona uma denúncia que vai sacudir todas as áreas da vida do cara. Você vai mexer, mano, com muitas energias. Você tem que estar blindado espiritualmente. E eu achei interessante que o Gabriel Monteiro quis ligar este fato que aconteceu com o cara, com as denúncias que ele fez. Ele me acusou injustamente. Não desejo mal a ninguém, mas muita gente, inclusive, foi no meu Instagram dizer justiça foi feita, Deus é justo, aqui se faz, aqui se paga. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Então, os outros já eram. Então, o nosso canal aqui já deveria ter... Eu já deveria ter sido deletado da faixa da terra. Pelo amor de Deus, cara. Só o fato da postura do cara agir assim, falsamente se compadecer com a família, mas, na verdade, ele está ali internamente celebrando isso. Está vendo? Deus está comigo. A mão de Deus pesou. Pelo amor de Deus. E onde está a mão de Deus quando ele leva para a cama adolescente, criança? Onde está a mão de Deus quando ele faz isso? vagabundo, safado. É isso que ele é. Então, se você segue um cara desse, o problema é seu, cara. É por isso que o Brasil está do jeito que está. Eu não estimulo ninguém a me seguir cegamente. Agora, estimulo você a pesar na balança aquilo que se ouve. Porque denunciar é uma coisa. Provar o que está sendo denunciado é outra coisa, bem diferente. tá bom? Então, esta é a minha opinião a respeito disso. Vamos aguardar a postura dos outros envolvidos no caso. A paz pela espada.